Nosso Deus Jesus Cristo, como é maravilha! Amém! De todos os irmãos aqui na frente, olham por nós, vamos por nós, aqui nos olha que nos ornão, e o músico, mais um ano, mais um ano! Amém! Eu agradeço que todos os irmãos estão aqui na presença, achibando o meu amado, que maravilha! Amém! Tira a foto!